Olá, eu sou o Rodrigo Zofka, muito obrigado pela sua atenção, sinta-se à vontade porque vamos falar agora de Esporte Zero, Palmeiras 1, Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão da Ilha perdeu em casa, jogo polêmico, mas daqui a pouco a gente vai destrinchar tudo e detalhar sobre esse Esporte Zero, Palmeiras 1 para você aí do outro lado. Antes disso, fica o convite, se inscreva no canal, vai deixando o seu like logo aí no vídeo, caso você queira na reta final, comenta aqui embaixo, faça sua análise, dê sua opinião, sua sugestão, tanto para o Futebol do Esporte como também para a gente aqui do canal. E caso você queira também, me siga no Twitter e no Instagram, arroba Rodrigo Zofka. Dito isso, vamos nessa falar de Esporte Zero, Palmeiras 1, técnico Jair Ventura que teve que mexer na equipe, jogadores suspensos, Maidana, referência técnica no sistema defensivo e também o volante Ronaldo. Com isso, ele colocou o Rafael Thierry e colocou também o Betinho. Esporte Armado no 4-2-3-1, clássico do técnico Jair Ventura, o Luan Poli no gol, Raul Prata na lateral direita, a zaga com o Rafael Thierry de um lado e Adrielson do outro e lá na lateral esquerda, Júnior Tavares. No meio de campo, Marcão como primeiro volante, Betinho, Thiago Neves, Patrick aberto pela esquerda, Marquinhos aberto pela, ou melhor, Patrick aberto pela direita, Marquinhos aberto pela esquerda e no ataque da Alberto. Esse foi o Esporte que fez um primeiro tempo equilibrado contra o Palmeiras, tendo mais a posse de bola. E, gente, finalizando até mais que o Porco, que me surpreendeu. Ah, mas o Palmeiras não tinha alguns jogadores titulares. Problema do Palmeiras, já falei isso por aqui, se a equipe pernambucana vai jogar contra alguém que está desfalcado, sem titular, sem técnico, problema do adversário. Estou aqui para analisar o desempenho do futebol jogado pelo time pernambucano, independente do Palmeiras Júnior, independente do Palmeiras que está jogando bem na Libertadores, foi para cá o Palmeiras, foi o Palmeiras. Então é isso que a gente tem que falar. E o Esporte contra esse Palmeiras, no primeiro tempo, eu posso até dizer que jogou de igual para igual. Mas a qualidade do Palmeiras sobressaiu, o Esporte dormiu em um momento e a equipe do Palmeiras foi lá e fez 1x0 com o Willian, que é um atacante de extrema qualidade, um atacante que vem uma década muito boa no futebol brasileiro. Passagem por Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, tem a qualidade dele. Meteu a bola ali nas pernas do goleiro Luan Poli, que também não teve culpa, a bola passou ali no meio das pernas dele. Mas o Luan Poli também fez uma boa partida, não é uma falha dele, que verdade seja dita. E isso fez com que o Palmeiras abrisse o placar no jogo e ficasse tranquilo até o último minuto do jogo contra a equipe do Esporte do Clube do Recife. Falando ainda do primeiro tempo, esse 4-2-3-1 do Esporte, ele é extremamente interessante. Por quê? Porque ele tem peças que, mesmo vendo alguém não rendendo ali do lado, ele pode se sobressair. O Esporte teve uma jogada muito boa no primeiro tempo, que foi o lançamento do Betinho para encontrar o pé do Patrick. E esse tipo de lançamento deixou o Esporte à vontade em certas situações. Não à toa, o Leão da Ilha obrigou o goleiro Everton a fazer duas belíssimas defesas. Primeiro, com o Dalberto, e segundo, com o Thiago Neves na reta final do jogo. Ou melhor, do primeiro tempo. Ou seja, o Esporte, mesmo tendo um time superior, foi para cima, propôs jogo, teve seis finalizações na primeira etapa, fez o goleiro trabalhar duas vezes. O Esporte não se acuou, como a gente é acostumado a ver, com o técnico Jair Ventura. Principalmente pelo fato do Esporte estar lutando arduamente contra a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, por meio do tempo, equilibrado, um jogo que o Esporte poderia ter empatado. Para mim, até o resultado justo da primeira etapa seria um a um, para mostrar o equilíbrio do que foi Esporte e Palmeiras na primeira etapa. Mas no futebol não tem justiça. O Palmeiras foi lá, fez um a zero com qualidade, fez um a zero com o Ilha e matou praticamente o jogo. Porque no segundo tempo, aquele equilíbrio que a gente viu de Esporte contra o Palmeiras não foi o mesmo equilíbrio da segunda etapa. O Palmeiras teve até um número igual, praticamente, de finalizações do Esporte, só que o Palmeiras sempre levava mais perigo. Entrou o Rony no segundo tempo no Palmeiras, entraram jogadores do banco, o Gabriel. Então, teve o domínio também, no segundo tempo, o Palmeiras do jogo. O Esporte que até tentou mudar seu futebol, colocou o Gomes no lugar do Raul Prata, trouxe o Patrick para a lateral direita, porque o Patrick já é agudo como lateral, como ponto é ainda mais, o Raul Prata é mais recatado. Então, tentou fazer a dobradinha ali do Patrick com o Gomes, tentou depois estruturar um outro método de jogo, colocou o Sander, colocou o Ricardinho, colocou também o garoto Everton, que eu vi na base rubro-negra, fazendo um bom apoio com o Rafael. Everton e Rafael eram laterais, que jogavam também como pontos. Então, tentou Jair Ventura colocar o Everton para fazer a dobradinha com o Patrick. Então, tentou o Esporte, o Esporte que jogou no seu limite, não fez uma partida ruim, agora pontos precisam ser destacados desse time do Esporte. e eu vou ser sincero para você aí do outro lado, não dá para ver o Marquinhos como titular do Esporte, porque vou rotular o Marquinhos como um jogador desatento, para não botar um adjetivo pior, e maldoso. Porque as entradas do Marquinhos, a entrada com o cotovelo, a entrada com o braço elevado, vai acabar sendo expulso prejudicando o Esporte nessa reta final do Campeonato Brasileiro, e é uma peça que não está rendendo. No jogo passado, o Marquinhos deu assistência para o gol do Thiago Neves e errou tudo o que fez depois. No jogo contra o Palmeiras, não levou perigo, a gente não viu perigo com o Marquinhos. As jogadas de perigo do Esporte vieram do lado direito, com o Patrick, com o Raul Prata, com o Thiago Neves, com o Dalberto. Então, está na hora de botar o Marquinhos no banco, porque o Esporte não está tendo eficiência com ele ali. Bota o Juba ali, bota o Dalberto ali, bota o Mikael no ataque ali na frente, ou o Hernani, que entrou também no jogo de ontem. O Esporte fez algumas alterações, repetindo, Ricardinho entrou, Gomes entrou, Hernani entrou, Sander entrou e o Everton entrou. Então, foram as cinco peças que entraram no Esporte no segundo tempo. Gostei até da movimentação do Hernani brocador, que não teve nenhuma chance clara para finalizar. E quando teve, para mim, sofreu o pênalti. O Hernani, lá nos 48, 49 do segundo tempo, teve um pênalti nele. O árbitro deixou o lance seguir. Aí, no lance seguinte, teve o lance mais polêmico da rodada do Campeonato Brasileiro até agora, que foi o lance da bola que bateu na mão, no braço do Rony, que, para mim, é pênalti. Não tenho o que discutir, para mim, é pênalti. Já li, já interpretei uma outra situação. Pênalti. Estou vendo alguns árbitros falando também que a recomendação é que não marque esse tipo de pênalti. Entendo. Se a recomendação é para não marcar, beleza, mas, para mim, é pênalti. Pelo que a gente conhece de futebol, pelo que a gente entende de futebol. Ah, mas não muda a trajetória da bola. Se você for olhar o lance, vai mudar a trajetória da bola, porque o zagueiro do Palmeiras, ele lança a bola para a lateral. Não lança com tanta força. O Patrick, do esporte, está vindo em direção à bola. E quando bate no braço do Rony, ela muda. Ela muda. Mas aí, a polêmica já foi gigantesca, já teve uma fuga ao tema do lance. Para mim, foi pênalti. O árbitro marcou. Depois, o VAR chamou. Ele desmarcou. A confusão foi feita. O esporte, para mim, foi prejudicado. A gente já viu lances iguais sendo marcados. Bragantino e Botafogo estão aí o maior exemplo disso. Então, é algo que a gente também sugere. Tem que ter recomendação. É para marcar ou não é? Enfim. Seja para esporte, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Botafogo, o que for, qualquer time da Série A do Campeonato Brasileiro. Ou é, ou não é. Só não dá para ver um jogo, um pênalti desse sendo marcado e em outro jogo, um jogo sendo marcado e no outro não sendo marcado. Isso aí é que tem que acabar no Campeonato Brasileiro. Porque senão, uma equipe vai estar sendo claramente beneficiada devido à péssima arbitragem que temos no futebol nacional. Então, gente, teve esse lance. O esporte não teve o pênalti. O esporte, para mim, foi prejudicado. Vou continuar lendo, estudando, analisando regra. Se eu ver em algum momento que eu estou errado a afirmar que aquilo foi pênalti, eu volto aqui no canal, faço outro vídeo e explico tintim por tintim por que eu estou errado ou por que o árbitro acertou para falar sobre esse pênalti que para mim não foi dado. Nem o pênalti da bola na mão do Rony e nem o pênalti do Hernani Brocador. Porque o pênalti que o Hernani sofreu foi um golpe de judô. Para mim, até foi mais pênalti o que sofreu o Hernani que o da bola, mas vinda que segue. A gente vai reclamar, vai passar 20 minutos falando aqui e não vai alterar nada. O esporte é que tem que ir lá pegar o papelzinho, entregar na CBF, formalizar a crítica, formalizar o pedido de ah, tome mais cuidado. E, gente, não vai adiantar de nada. Voltando a falar do jogo, que a gente já perdeu tempo demais falando sobre esse lance polêmico. O esporte, então, no segundo tempo, viu o Palmeiras sendo melhor, viu o Palmeiras sendo mais agudo, viu o Palmeiras sendo mais eficiente, viu as jogadas com o Rony funcionando em cima do Rafael Thierry e não teve aquela capacidade gigantesca de chegar lá e empatar o jogo. Na reta final, conseguiu ter esse desenvolvimento, teve o Everton entrando até bem, teve o Gomes tentando tabelar com o Thiago Neves, mas não conseguiu chegar cara a cara com o goleiro Everton e finalizar na segunda etapa. Fazendo análise individual para você dos jogadores do esporte, Leão no 4-2-3-1, Luan Poli no gol, fez bela defesa no primeiro tempo, fez uma, se não estiver enganado, no segundo tempo, na lateral direita, Raul Prata não comprometeu, Rafael Thierry, o ritmo de jogo pesa também para o Rafael Thierry, que joga pouco, então ainda não está com o ritmo de jogo e o entrosamento de Adrielson e Maidana, Adrielson para mim não foi mal, poderia ter se ligado também, mas no gol ali, porque o lado esquerdo do esporte, começando com o Marquinhos, que deu espaço, Júnior Tavares que não fechou, o Adrielson e o Rafael Thierry, que não chegaram junto ali do Willian, poderiam ter se ligado, porque, volta a dizer, o esporte dormiu para mim no gol do Palmeiras, então isso daí é que fica como pecado capital ali do lado esquerdo do sistema defensivo do esporte. Júnior Tavares, eu não consegui ver um bom futebol do Júnior, volta a dizer, deve ser também pelo Marquinhos ali à frente dele, diferente do que eu vi do Raul Prata e do Patrick, que foi um lado muito mais positivo do esporte do que o lado esquerdo. Ali à frente da defesa, Marcão, volta a dizer, peço tranquilidade para ele, porque de vez em quando o Marcão dá a doida, faz umas faltas desnecessárias, toma amarelo, tem que tomar cuidado do Marcão, porque é uma peça muito útil nesse esquema tático do técnico Jair Ventura. Betinho, o asterisco para o Betinho é que o passe dele, esse passe, como é que eu posso dizer, diagonal, que ele pega a bola ali na esquerda e lança para o Patrick, é uma arma muito interessante do Esporte Clube do Recife. Tiago Neves, um jogador que aparece como peça surpresa, não tem intensidade nos 90 minutos, lógico, nenhum jogador no futebol brasileiro tem intensidade nos 90 minutos, mas vem sendo uma peça extremamente útil, apareceu como um homem surpresa também no jogo contra a equipe do Palmeiras, esperava um pouquinho mais dele, mas não fez uma partida ruim. Patrick, agudo, lúcido, vacilando às vezes no sistema defensivo sim, mas muito mais participativo do que errando no jogo. Marquinhos, falei agora há pouco, falo de novo, Marquinhos precisa ter inteligência tática, Marquinhos precisa ter tranquilidade, Marquinhos precisa ser uma peça que queira jogar no 1x1, que seja aquela válvula de escape como o Patrick vem sendo do lado direito. A gente está reclamando demais do que anda fazendo Marquinhos dentro de campo e está na hora de pegar um banco sim, o Marquinhos. Em determinado momento a gente pediu banco para a Brocador, pediu banco para outras atletas, está na hora do Marquinhos também pegar o banco. O Dalberto participativo, voluntarioso, jogou na esquerda, jogou na direita, jogou também no comando do ataque, uma peça que está sendo útil, não está sendo tão eficiente, mas está sendo útil, está fechando espaço, está abrindo espaço para a chegada do Thiago Neves, está finalizando também, finalizou certo para a boa defesa do Everton, então uma partida agradável também do Dalberto. Entraram no jogo, o Gomes tabelou muito com o Thiago Neves, jogou ali no meio, caindo mais pela direita, Sander entrou para recompor e dar um gás a mais do lado esquerdo, Hernani Brocador gostou da movimentação, não teve oportunidade de finalizar, poderia ter produzido um pênalti para o time do Esporte Clube do Recife, a gente passa também pelo Everton, que pode ser uma boa opção na ponta, ali na ponta direita, como ele já jogou assim na base com o Rafael, pode jogar assim também com o Patrick, então foram as alterações do Esporte, entrou o Ricardinho também para puxar a bola ali no meio de campo para tentar auxiliar o ataque rubro-negro. Bem, gente, 4-2-3-1 foi o esquema que jogou o Esporte, Leão jogou no seu limite contra uma equipe qualificada, mesmo sendo a reserva, Esporte Clube do Recife fez o primeiro tempo equilibrado e foi prejudicado pela arbitragem na reta final do jogo. Esse é o resumo de Esporte 0, Palmeiras 1 pela Série C, ou melhor, pela Série A do Campeonato Brasileiro, porque é jogo demais gravar agora há pouco o Jogo do Santos, Série A, Série B, Série C, final de semana com o Jogo do Náutico na sexta, Jogo do Santa, do Esporte no sábado, perdão então, gente, Esporte pela Série A do Campeonato Brasileiro, perde em casa para a equipe do Palmeiras e volta a jogar contra o Fluminense, jogo lá no Rio de Janeiro, mais um jogo interessante, Esporte que precisa ainda de algumas vitórias para se livrar da zona do rebaixamento e foi, para mim, prejudicado pela arbitragem do jogo. Bem, gente, essa foi a minha análise, espero que você tenha gostado, se gostou, deixe o seu like aí no vídeo para a gente ter um engajamento maior, para outros rubro-negros poderem acompanhar a minha análise, caso você queira, repetindo, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo, dê sua opinião, faça sua análise, critique, analise e me siga também no Twitter e no Instagram arroba Rodrigo Zou. Fica bem, gente? Estou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau, valeu, fui! Fui!